It's hard to breathe, but that's alright E aí pessoas, beleza? Hoje talvez aqui seja a minha última partida com esses colegas aqui Porque a gente tá perdendo equipe já, a gente tá perdendo metade, a gente já perdeu poucas, viu? Só que a noite 5, a noite 6 é a final, né? Eu não tenho scouting de sping trap, isso que é triste Eu acho que ele vai pôr quando eu lançar o 4 e 1 Bora Noite 5 Mano, agora que eu lembre, ele vai pular agora Agora ele vai começar a pular Não, tá bom Não toco o áudio Ah, mano E aí? Formiga Isso aí é uma formiga, né? Isso aí parece uma formiga Tá Opa Oh meu Deus do céu Foi a tempo, hein? Foi? Eu que só reseto as coisas aqui, é incrível Eu sei que aqui ele começa a ficar agachado agora, que eu tô ligado Nossa, que saudade dessa música Sei que aqui agora ele começa a ficar agachado Cadê a formiguinha? Só tem 4 Tá faltando a formiguinha e mais um Que eu nem lembro quem era Era a formiguinha Ah, o cara da moto É, motocicleta Motoqueiro Motoqueiro ou não Acho que o Motoqueiro ou não já morreu Aí tá aqui Só vai falar dele Nossa, eu não preciso entrar Ai Motou Alguém A formiguinha acho que morreu Ah Oh O Pedro que tá reseto Ah A formiguinha A formiguinha é o Pedro Tá 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 Não é nem uma da manhã Tá Tem que prestar atenção porque aqui ele vai ficar agachado agora Ele não vai mais gritar, mas ele vai ficar agachado Ah, eles tão vendo aí, eu vou olhar aqui Do nada uma fantautica apareceu Cadê os outros? Tá faltando aquele lá que ficou comigo e o Motoqueiro Acho que o Motoqueiro morreu Ué Que susto Mano, eu vou ir lá O Motoqueiro Ai Como é o Spiggy Trap? Nossa Ele bugou Ele bugou o Spiggy Trap Vem cá Vem cá Vem ver Vem ver Vem ver Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Que doido Ele bugou Olha lá Não Não chega perto Olha lá Mano Mano, pior que o carinha aqui morreu O cara tá espionando Tá espionando aí por quê? Achei Outro O cara só tá tomando jumpscare lá atrás Ai 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 Que susto Sai 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 bicho Pô, agora a Chica O que é isso? Tá havendo uma festa aqui pra mim Nossa O que aconteceu? Eu tô correndo pra sempre Ou Tô te vendo Vou ficar de vigia aqui Ficar de vigia Ele Não Vocês não vão fazer isso Deixa ele Deixa ele Deixa ele Tá bugado Pera Cadê o motoqueiro? Ah, o motoqueiro tá ali ó Ele nem dá certo O cara já usou o pé de cabra e nem deu certo Cadê Cadê? 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 Calma aí Aqui ó Ele bugou Ah, eu não consigo agachar O personagem tá tudo certinho Mano, como é que buga? Eu não consigo mais parar de correr Que? Aqui para mano Moça Fiquei tão irritado que até o pé de cabra Oxi Ah tá Boa Ah, agora é só esperar a noite seis GG Nem tenho Eu não consigo nem parar de correr O motoqueiro bugou ele lá ó Como aquele bugueiro É incrível, olha lá, vai lá, a formiga, formiga, vai usar, vai lá usar a formiga, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá usar, olha lá, o cara tá todo preso ali, sai pra cá, ele vai, ele vai desbugar? Não, ele ainda continua ali, mas em todo FNAF não é possível desbugar, não é possível aquele bug, já usaram o pé de cabra e não deu certo, a única coisa que pode chamar ele é, é mata, eu não ouvi isso, ah tá, então o que que se matou, que eu ouvi um, o que se matou, se for bugar, passou GG, vou deixar vocês preso aí, vai, aí acabou, ele não consegue sair daí, ai, nossa, o cara tá, pelo menos passamos, sai daqui, sai, 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 tá passando, zero, bora, 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 putz, jacama, ah, por que tem Eu tenho uma lanterna aqui! Ué! Não era para não ter nada! Mas tem coisa aqui, ó! Vamo, 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 vamo! Agora vai ter o show! Agora o show vai começar! Os caras ficaram na AFK, mano! Acorda, vampiro! Acorda, motoqueiro! O áudio não vai funcionar mais agora! Ele sabe que é uma farsa! Tá aqui! O que tá morrendo aí? O que tem lanterna no número 6, velho? Não dá para resetar! Não dá! Tá quebrado! Não dá! Tá quebrado! Só mais tarde vai ficar! Cadê ele? O cara tá aí! Tá, ele saiu! Ele tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Eu não quero morrer! Sai daqui! Sai, Puppet! O motoqueiro ainda tá aqui! O motoqueiro ainda tá aqui! Sai daí! Vamo, 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 vamo! Nossa! Dois já foram! Dois já foram! Dois já foram! Mano, menino! Só tem eu! O cara não sei... Ai, mano! Só tem eu! O que passou aqui? Ah, eu só tenho eu e a formiga vivo! Vamo, formiguinha! É eu e tu! É eu e tu, formiguinha! É eu e você! E esse cara aqui que eu nem sei... Some, 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 some! Não me pega! Agora vou morrer! Sai! Obrigado! Tá, corre! A Puppet me salvou! Ela me trouxe pro outro lado! Nossa! É muito Phantom! Até aqui também! Nossa! Caraca, não dá pra ver se eu tô com a montanha ligado, mano! Esse que é o pior! Eita! Olha! Ai! Vem, Spin Trap! Vem! 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 Não mata aquele coleginha, não! Não! Não veio pra cá, não! Formiga! Volta! Formiga! Levanta a formiga Vem formiguinha Eu não quero que ninguém morre Por favor Nossa É muito, é muito Calma É Ele chutou a lanterna É Ele chutou a lanterna Ai caramba Tá no dedo Vai Cara, essa música aí é muito legal Uma música de batalha da hora Nem sei se é de batalha Eu achava que essa música Ela tinha direitos autorais Mas não tem Nossa, tá acabando Deixa eu meter um pouquinho a música Tá acabando Essa música é sinal de que tá acabando Deixa eu pôr no dois O outro que ele tá vivo Tá morto Nem sei Tem um fotofox lá atrás dele Vem aqui pra sala Cara, eu tiro ele Vem Ele deu de cara com a tica Ele morreu Ele morreu Não Ele não Eu quero ver esse Big Trap Ah, tô ouvindo ele Mano, que música da hora, mano Vou baixar Vou procurar essa música Eu vou baixar Opa O que foi? Tá lá Vamos Corre Só olhar Só olhar É só olhar Não vai Amigo Mano, que música da hora, velho Cara, o final do 3 do Roblox Tá muito melhor Tá muito melhor Que eu esperava Não Por que eu? Por que eu? Ele solta Por favor Me solta Obrigado Acabou? Mano, mano Que música Revitiu Mano, que música da hora, velho Gostei Gostei mesmo Cara, eu vou procurar pra baixar isso aí Mano Gostei pra caramba Agora eu vou morrer Agora eu morri Não Não, não vou Sai Ele tem que nerfar só um pouquinho A puppet, né Tem que nerfar só um pouquinho Tá novo Nossa, eu tentava todo mundo aqui Vem Vem então Toma Vai não morrer Nossa, ele tá com a puppet Deixa ela pegar Deixa ela Não, não vai lá não Formiga Formiga vai lá Caca, a formiga deu volta A formiga deu uma volta Nossa Some Relaxa, tô aqui Nem precisa de mim Calma Cadê a Lanterna Não Eu me recuso a morrer Eu não vou morrer tão cedo Eu me recuso a morrer Cadê a lanterna? Aqui Lanterna Ahhhh Pronto Pronto Ai, tá aqui Moça Vai Opa Moça Oh, que louco! Vai parar. Legal, eu tô correndo infinitamente. Calma, calma. Aeeeeee! Bora, bora! Ele morreu. Sério, mano, só tem eu. Vai. Então, eu vou ir. Não. Vai. Vai. Plata. Lá de mim. Lá de mim. Venha! Venha! Pega isso! Toma! Não! Nossa, ele está estomando! Toma! Toma! Pega! Morreu! Conseguiu o emblema! Conseguimos! Passamos! Ava! É eu! Eu fiz! Eu encontrei! Onde está você? Todos estavam lá! Eles não me reconhecem! Mas eles acham que eu fosse você! E eu encontrei ela! Eu deixei ela de novo. Como você me disse, também. Ela está livre agora. Mas algo está errado com mim. Claro que tem Eu deveria ser morto Mas eu não Eu estou vivendo em shadows Há apenas uma coisa Para eu fazer agora Eu vou vir e encontrar você Eu vou vir e encontrar você Caraca, igualzinho Cara, o FNAF do Opa ali No Caio ao Palheiro BR É muito legal, mano É muito bom Mano, parece melhor que o FNAF Doom, mano A música é muito legal Será, mano? O fim? Será? Tá, o que vai acontecer? Vamos para o Scouting, X-Ping, Trap? Ou não tem? Acho que não Aconteceu É, a gente voltou É isso, gente Esse é o vídeo Muito obrigado Que assistiu até aqui Beijo pra vocês no próximo vídeo É isso, valeu E falou